Eu tô com a família e mais uns presentinhos hoje, uma outra coisa. Ah, eu mostro os presentes aqui. Essa aqui é... É que todo mundo lá em casa. E se reuniram todo mundo. E fizeram um bolo de aniversário lá. Com a minha idade, com a camiseta, minha família toda, amigos. Todo mundo se reuniu. Daí, não, recebi também uma carta, tive que ler também lá no condicionário. Tô, te chorei já. Tô bom, querido. Isso foi tudo é bom. Eles comemoraram o meu aniversário lá. Com um bolo, música, com tudo.